E o cabo Daciolo resolveu abrir o coração e fez um desabafo Uma revelação sobre o Ciro Gomes Sim, pé de pano, revelou tudo o que ele acha do Ciro Gomes Vamos dar uma olhada aí Acredito que o Ciro abriu o seu coração pra Jesus Cristo Eu acredito na transformação dele Porque o criador, ele não é nem esquerda nem direita O criador não tá preocupado com religião, o varão E tá todo mundo comentando É verdade, pé de pano, muita gente comentou aí, né Por exemplo, o perfil Liberdade Direita que postou o vídeo disse Daciolo agora é da Ursal A Silva Bonflioli disse Muita falta de ter quem entrevistar, né Então deixar o like aqui Aí comentaram aqui embaixo A Marcela Mink Ah, filho, o criador é justo, exige decência e verdade E aí embaixo falaram Cabo deveria voltar a ser recruta zero, sem noção É, pessoal, nem todo mundo concordou com o Cabo Daciolo Mas se você quer assistir esse vídeo Qual a sua opinião sobre esta fala pra lá de polêmica do Cabo Daciolo Deixa sua opinião nos comentários que eu quero saber Também é muito importante você se inscrever aqui no canal Para mais vídeos como este aqui E depois dessa fala do Cabo Daciolo a respeito do Ciro Gomes Pede pano Você vai votar em quem neste ano de 2022? No Ciro Gomes? No Lula? No Moro? Ou no Bolsonaro? Eu votei no Capitão Eu também Mas se você quer assistir esse vídeo Comenta sua opinião aí embaixo Muito obrigado e até a próxima Capão!